É hoje Chegou o grande dia, avisou pras amigas que quer sair Depois que acabou nunca mais ousou Não quis mais se divertir É hoje Arrumou o cabelo, se olhou no espelho e se achou bonita Já faz tempo que ninguém te via assim, tão produzida Tão quebrechas pro seu coração se lembrar de mim Quando chegou, sentiu um cheiro igual ao meu, se controlou Fingiu que nada aconteceu e logo em frente Um cara de costas pra você achou que era eu E o corpo estremeceu As mãos suadas já falavam tudo Não tava preparada pra esse mundo Sentiu vontade de voltar pra casa, de voltar pra mim Chorou no meio da boate Chorou no meio da boate Chorou no meio da boate Quando chegou, sentiu um cheiro igual ao meu, se controlou Chorou no meio da boate 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 É hoje Chorou no meio da boate 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 Chorou no meio da boate